A TAMBIA 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 Kali Yuga Me Aya Hai Tu Toh Kali Yuga Me Aya Hai Tu Toh Voletna Ya Pana Bani Atmah Chantan, Javani Hapani 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 Aparna samba lhe tum pavogui, bade me tum patsitavogui, Acha karma ka, acha psal bude ka, bura pavogui. Alpe laya sok, chandis vada, alpe laya sok, chandis vada, Saba nosa, chandis vada, alpe laya sok, chandis vada, Acha karma ka, acha pavogui, bade laya sok, chandis vada, alpe laya sok, chandis vada, A TMA HA TANBAN JABANI HA PANI Amém. 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 que é um Tôrra dila kê rája na jana nê Dúr bhará me hãm kê ghumailu Tô kói kê hãnsi thí dôlí Chalailu dila pere gôlí Bari káthil bá gôrí Tôhra e mít thí bôlí Hámará cíndri kíme Johad ghod dê-nú Káhê paga Buna kê chod dê-nú Káhê paga Buna kê chod dê-nú Ruhi sunchi yitná oochi Káhê kói lú tú párpúj Darr-darr kê thôkard khátá Káhê paga Buna kê chod dê-nú Káhê paga Buna kê chod dê-nú 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 Javani ha pání Aatma ha chundun Javani ha pání Buna kê chod dê-nú Buna kê chod dê-nú Tú hay búlbúl pání Káháá Buna kê chod dê-nú Isso aí báte pê hó gãi Isso aí báte pê hó gãi Meira divani Atma ha chandan Javani ha pani Atma ha chandan Javani ha pani Satsang me tu aya kar Raman naam tu gaya kar Mahake garab ke pato ka Awadha tu ni bhaiya kar Satsang me tu aya kar Raman naam tu gaya kar Mahake karab ke pato ka Awadha tu ni bhaiya kar Kali yug me ya ya hai Tu toh Kali yug me ya ya hai Tu toh Polatna ya pana pani Atma ha chandan Javani ha pani Atma ha chandan Javani ha pani Asana sa mhail tu mh paooggi E aí Alpe laya, soque-chand-se-vade Alpe laya, soque-chand-se-vade Bhajan ke gama-tani Atma-ha-chan-dan, jabani-ha-pani Atma-ha-chan-dan, jabani-ha-pani Do-no-mi-le-to, Do-no-mi-le-to, Bhajan-ti-kahani Atma-ha-chan-dan, jabani-ha-pani Atma-ha-chan-dan, jabani-ha-pani Du-niya-ru thi-na-ni То-no-niya-ru thiyalo-ran Da-na-c meaning Dila-a-oho-ta-na hahi Ruta-he eh rahgi A tela dele não se sentiria, em que não se sente, não se sentiria! Não nos sentir se sentiram. Se sentiria do seu coração, sim! A tela dele não se sentiria, em que não se sentiria. Oh, é isso aí, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Abre-se na jab-jab-bagaria Abre-se na ya-d-sa-varia 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 Amém 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 Mãe de que ghanjara, suta de lhe chita-pa Ocara que bolaini, bhoro-sa, coque-peita-pa Mãe de que ghanjara, suta de lhe chita-pa Ocara sangi, hori-horo-pa-se, jara-ta-ra-de Dikhe dhu ahadra-pa, dikhe dhu ahadra-pa Apanar-mahai, mormo-ja-nua, ke-la-as-ja-ra-ta-de Mure karijawa, ke-la-as-ja-ra-ta-ta-de Mure karijawa, suta de lhe chata-pa do que que qualquer pessoa me tu não Wina O que que você deque clarecer sobre um bom está do que tu o arroba do que tu o arroba o apanado o que me deu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau.